Gente, o iPhone tá esgotado aqui na Apple, inacreditável, não tem o iPhone na Apple, ela tá vendo se dá pra comprar online. Galera, finalmente nós conseguimos comprar o iPhone, nós viemos aqui no Millennium. Ali, gente, a moça vai botar película no telefone dele, ó. Tirando a bolha, pode montar o telefone. Olha, gente, que bonito! Galera, hoje é o dia de comprar o iPhone 13, isso mesmo, gente. Tô ansiosa, ainda não sei qual cor eu vou escolher, estamos indo lá. E eu acho que eu quero aquele de 500GB, porque o meu já é o de 500GB, então eu tô com mais ou menos 300GB de espaço livre ainda. Então eu acho que é bom, esse pra mim me atende, né, não vai ficar faltando. Você vai comprar o Apple Watch hoje também? Tô pensando em comprar o Apple Watch, o Apple Watch Series 7. Eu acho que eu vou comprar o iPhone só, vou comprar o Apple Watch depois de ver a sua experiência com o Mini. Por quê? Ah, eu quero ver se você vai gostar, porque eu já tô com o Apple Watch. Ai, eu esqueci de levar o meu pra entregar lá. Eu queria entregar o meu, então eu não vou comprar hoje, gente. Bom, gente, vamos lá pra loja, deixa muito like nesse vídeo, capricha no like. Se inscreve também no meu canal, porque estamos com 600 mil inscritos. Bora lá, gente, o dia aqui tá lindo, vou mostrar pra vocês. Olha o dia, gente. Vamos ver que tá bonito aqui, esse aqui é o nosso condomínio. Não mostrei no vídeo do tour, mas esse é o nosso condomínio. Muito lindo. Tem até quadra de tênis. Tem até quadra de tênis, a gente tá conhecendo também, né, amor? Não, eu não lembrava. Eu não lembrava. E aí, vamos comprar no Florida Mall. Será que vai ter cheio a Apple? Pegamos aqui no shopping, galera. Aí, bora lá pra Apple. Será que tá com fila ou não? O Felipe tava falando que eu tô gravando 50 vídeos, gente. Já é o nosso segundo de hoje, mas eu voltei agora com o canal, né? Tô empolgada, tô empolgada. Vocês tão deixando vários comentários, eu fico muito feliz quando eu abro o vídeo. Aí, eu vejo que tem um monte de comentário legal, vocês comentando sobre o vídeo. Dá pra ver que vocês tão assistindo mesmo, então eu fico muito feliz. Aí, tá me dando muita força, sabe? Pra continuar gravando aqui pro meu canal, porque é mais difícil que eu gravo sozinha, né? Então, pessoal, eu tô muito feliz, gente, tá aqui no Florida Mall. Estamos... Ai, moça, tá esperando a gente. Que legal, olha ali. Eu tô acostumada com o Brasil, gente. E aí, né, o moço parou, a gente parou também, mas era pra gente ter ido. Bora lá, bora pra Apple. Chegamos aqui na Apple, galera. Ó, tá cheio, hein? Olha quanta gente passando. Vamos entrar. O Luiz já tá lá dentro. Já tá olhando já. Vamos ver. 13 mini, 13, 13 pro e 13 pro max. Tá dentro das cores? Quanto é que tá? Ih, não sei, gente, quanto é que tá. Que o preto geralmente fica aparecendo aqui, ó. Esse aqui é o cinza. Vamos ver, cinza também. Olha esse azul, só que eu acho que esse não tem o pro max. Olha que linda essa cor. Olha que bonitinho, ó. Esse aqui é muito fofinho. Vamos ver ali do outro lado. Olha. Olha que bonitinho o preto. Muito fofo. Tá mil esse, esse aqui mil e nove, só que esse é o giro. Você botou o que, esse doze? Tá mil e nove? Tá mil e nove. Mil e trezentos. Tá mil e nove. Por que céu? Muito fofo esse, né? Eu quero ver ali do outro lado. Olha esse aqui. Rosinha, olha o rosinha. E o golfe. Eu não tô vendo o azul, né? Cadê o azul? Ah, o azul. Tá aí? Deixa eu ver. Eu quero o azul. Esse azul, esse aqui é mais bonito. Esse aqui também é? Esse aqui. Esse aqui é branco, esse aqui é prata. Cadê o dourado? Olha o preto. Essa cinta, né? Dourado, a gente já viu, amor. Eu não vou pegar dourado, não. Vou pegar azul. Gente, a loja tá muito cheia, muito cheia. Mas não tinha fila pra entrar. Então, acho que é só escolher o modelo. Falar, achar um funcionário pra ver com a gente, né? Vou ver o relógio, quanto é que tá custando. O iPhone tá esgotado aqui na Apple. Inacreditável. Não tem o iPhone na Apple. Ela tá vendo se dá pra comprar online. Vamos ver. Qual cor você achou? Blue. Blue. Gente, olha só. Não tinha o iPhone. Então, eu comprei um carregador. Um cabo de carregador. Olha só, um cabo. Vamos abrir juntos. Fazer um box. A gente queria o iPhone, né, Rafa? A gente queria o iPhone, não tinha o iPhone. Eu comprei o carregador. E aí, conecta aqui. Esse é o rápido, né, Rafa? Esse é o rápido. E aí, por que eu comprei esse cabo aqui? Porque ele tem a bundinha USB. Foi R$29. Dá pra ver aqui o preço. R$100. R$100. Ai... Mas é mais barato que no Brasil. Sério? Sim. Por que tu comprou tanto esse cabo? Porque esse aqui eu vou usar no meu Powerbank. Olha só. Ah, agora eu entendi. Entendi. E os outros são pra carregar mesmo na tomada. Tá pra carregar na tomada. Pronto. Agora sim. A gente mirou no iPhone 13, né, Rafa? Miramos no iPhone 13 e acertamos o carregador. A gente vai que a gente dá a nossa conta. A gente vai buscar. Vamos em outras lojas. Vamos. A busca não para. Vamos embora. Galera, finalmente nós conseguimos comprar o iPhone. Nós viemos aqui no Millennium. Que é outro shopping aqui de Orlando. E a gente foi na loja da Apple. E não tinha o iPhone lá. Só que a moça viu no sistema que tinha no Flore da Mall. E aí a gente comprou dois iPhones no meio do Luiz. E marcamos pra pegar 5,5. Então 5,5. A gente vai lá tentar buscar o iPhone. Espero que tudo dê certo. Porque, sério, galera. Tá uma novela isso. Tentando comprar o iPhone. Já estamos aqui há 5 dias. E o iPhone tá esgotado. Impressionante. Vamos lá. Um negócio tão caro esgotar assim tão rápido. Então, estamos em busca do iPhone. Espero conseguir pegar. Porque agora eu já paguei. Agora só volto pegar. Será que eu vou conseguir? Tomara. Gente, estamos aqui na Apple. Consegui comprar o iPhone. Luiz também. Olha a carinha de espécie. Mostra aí, amor. Comprou aqui. Já comprou o tapinha. Já comprou a película. A moça tá ali botando. Vou mostrar pra vocês. Ali, gente. A moça vai botar película no telefone dele, ó. Ó, ela passa ali um durex. Aí ela bota ali no telefone. E ela não sensiona. Bota ali na maquininha. E aí ela conta isso. Pronto. Já colocou a película. É bem rapidinho. Aí ela vai dar molhadinha. Aí, olha o que ela vai fazer. Esperando a água. Eu também vou fazer isso em casa, gente. Comprei pra fazer em casa. Então, quando eu te pedi a ajuda? Olha, ela vai arrasar isso. Você viu que ela vai sair? Sim, ela vai. Ah, então... A bonita foi absorvida. Vai tirando a folha. Obrigada por sua ajuda. Oh, sim. Olha, eu vou louco. Tirando a folha. Faz um pano de telefone. Olha só, gente. O meu tá aqui, ó. Pra ela voltar. Comprei na internet, né? Então, tipo, tá aqui assim. Na bolsinha com o meu nome. É fosca. Ó. O que é fosca? É fosca. A película é fosca. Não é brilhante. Mas tá um pouco decepcionado. Sim. Ó, comprei também. Essa case aqui, ó. E eu comprei a película para pôr em casa. Vamos ver se eu vou conseguir. E agora podemos ir embora, gente. Conseguimos. E eu vou mostrar pra vocês abrindo quando chegar em casa. Gente, finalmente cheguei em casa. Estou aqui com o iPhone. Olha só. É o iPhone 13 Pro Max de 500. A película e também a capinha. E vamos abrir um boxinho. Olha só. Tcharam. Olha, gente. Que bonito. Olha só, galera. Eu mesma vou colocar a película. Não sei se vai prestar, mas eu vou tentar. Como vocês já sabem. Só vem agora o cabo. Não vem mais aquela bundinha, né? Ah, um negocinho pra trocar o shape. Um adesivinho. E é isso. Vou colocar a película. Fazer todas as configurações dele, né? E quero testar a câmera. Então os próximos vídeos aqui do canal eu vou fazer com o iPhone 13, né? Que acredito que a câmera seja melhor. Vi que a câmera, ela tem umas novas funções. E eu vou botar tudo aqui, passar desse telefone pra cá. Pra poder usar agora esse telefone. E esse aqui que eu tô gravando, meu pai vai ficar com ele, né? Meu pai veio precisando de 100 telefones. Porque você não pode voltar com 2 telefones que você é taxado. Meu pai veio sem telefone. Ele já tá há 5 dias, né? Sem telefone. E a gente comprou um telefone pra ele. Que chama um telefone aqui descartável. Mas não é descartável. É um telefone bem legal. Mas foi baratinho. Isso foi 90 dólares. E ele ficou usando esse telefone. E agora eu vou dar o meu telefone pra ele. Porque eu tô com esse aqui. E bom, gente. É isso. Abri com vocês, né? Agora eu vou fazer todas as configurações. Vou colocar a película. Preciso de muita atenção. Muita técnica. E muito obrigada por ter assistido até aqui essa saga comigo. De tentar conseguir o iPhone. Finalmente consegui, gente. Tô muito feliz. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!